Fui o forró Fui o forró Fui o forró E Carolina chegou também Mas só queria dançar o jeito Fizé cachanga Era o tocado Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró Ninguém botou No forró Ninguém botou No forró No forró Ninguém botou No forró Tinha pra mais Que as mulheres Da dezessete sete sete setas Da enganada Dezessete sete sete Vixe Fiquei calada Dezessete sete setas Da enganada Ninguém botou No forró Ninguém voltou, não forra-bordó Ninguém voltou, não forra-bordó Ninguém voltou, não forra-bordó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Forra-bordó, vem pra cá do Caicó Forra-bordó, vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Forra-bordó, vem pra cá do Caicó Forra-bordó, vem pra cá do Caicó